Olá, você ainda usa o Windows 10? Pois é, estão querendo jogar o seu computador inteiro no lixo depois de outubro de 2025 e estão fazendo inclusive uma petição pedindo por favor para Microsoft estender a vida útil do Windows 10 justamente porque o Windows 11 e o 12 tem os requisitos muito altos para que você possa fazer esse upgrade. É isso que eu vou contar para você no vídeo de hoje logo depois da Vieta. Então não, vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. O meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite, inscreva-se aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui no canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere a tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e oferecer o nome que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec, tá bom pessoal? Gente, hoje o assunto é bem sério, porque ele não é importante só para a gente que não está afim de comprar um computador novo. Ele é importante também para a saúde do nosso planeta, para vocês terem ideia de quão grande ficou esse assunto dos requisitos mínimos que o Windows 11 exige, que eu não concordo com a maioria deles, especialmente esse TPM 2.0, que ele não serve para basicamente nada para o usuário final, ele pode servir lá para uma empresa, uma coisa de segurança, para quem quer só um computador ali para trabalhar, para acessar o Facebook, fazer coisas assim, ele é inútil, na verdade, já foi provado milhares de vezes, tem vários vídeos aqui no YouTube, várias matérias pela internet, que provam que a coisa mais simples do mundo é os caras darem balão nesse TPM 2.0, os caras enganam ele assim ó, passinho, a gente engana ele com o Rufus para você fazer a instalação do Windows 11, para dar ideia de como que ele é útil. Ele tem utilidade se for uma empresa, uma coisa de segurança, uma coisa assim, que você tenha o protocolo, tudo bem, entendo perfeitamente, não tem problema, tanto que ele existe há mais de 10 anos, quem quisesse usar lá no Windows 10, no Windows 7, lá no Windows Vista, no 8, conseguiria usar o TPM 2.0, você compra o chip separado, põe na placa-mãe, ou se você pegar uma placa-mãe de hoje, ela já tem isso incluído nela e acabou, você usa se você quiser, não obriga o cara a ter que ter esse negócio para funcionar. É uma crítica que eu já fiz várias vezes aqui, mas não custa nada a gente fazer de novo, porque a gente gosta de sempre bater nessa tecla, quem sabe um dia muda essas coisas. Mas eu estava dando uma olhada aqui no site, que é do Olhar Digital, e eles falaram de uma coisa que eu já falei aqui há uns dois anos, já que é do tempo de vida útil que o Windows 10 tem. Ele tem programado já, já foi falado várias vezes, que a partir de 2025, em outubro de 2025, o Windows 10 vai deixar de ter suporte, ou seja, ele vai morrer, vai perder o suporte, igual aconteceu com o Windows 7, igual aconteceu com o XP, com o Vista, eles não tem update mais, você não tem mais update para eles. Se você estiver usando um sistema operacional desse, um que quase todos os programas novos que saem hoje não funcionam mais neles, eles não tem suporte para eles, você pode até fazê-la funcionar, coisa assim, mas você não vai ter suporte nenhum, que é do fabricante, o que já quebra as pernas para um escritório, para uma empresa, que queira manter o sistema operacional antigo dela, mesmo que ele esteja funcionando perfeitamente para aquilo que ela precisa, tipo, sei lá, a pessoa tem um ateliê, ela é uma costureira, ela só precisa de um computador que funcione, que tenha as notas fiscais dela ali, para ela poder usar o software ali que ela paga para poder emitir nota fiscal. Vai chegar uma hora que esse computador que ela tem, vai receber um update nesse software que ela usa para fazer as notas fiscais, que ela vai ser obrigada a fazer update, porque senão ela perde suporte a ele, e aí ele vai falar assim, ó, mas você está usando o Windows 7, não funciona mais no seu computador, você vai ter que trocar esse seu computador, que está funcionando perfeitamente para aquilo que você precisa, mas que, por causa do nosso update, a gente quer que você compre um computador novo, né? No caso, vai acontecer isso com o Windows 10, né? Então, jogos, programas, tudo que a gente faz hoje, que até hoje tem suporte para o 10, vão começar a vir somente com suporte para o Windows 11, e até lá provavelmente o 12, né? Porque o 12 está programado, né? Programado com... a gente acredita, né? Que ele vai chegar agora em 2024, né? Então, em junho de 2024, provavelmente ele já vai ser anunciado para chegar em outubro. Então, é isso que está acontecendo. É... então, o que aconteceu? Tem um site, tá? Tem algumas pessoas já, tem algumas empresas grandes, que elas estão de olho nisso. Por quê? Existe hoje, como eu já falei em um outro vídeo aqui, um bilhão de computadores usando o Windows 10. Um bi, com um B de bola. Eu até fiquei emocionado, porque é muito número e eu vou tomar água, pera. Um bilhão de computadores usando o Windows 10, tá? Pega quantas empresas, quantas pessoas que precisam ter updates estão usando ainda o Windows 10. E manda essas pessoas jogarem o computador dela fora, porque não tem suporte para o Windows 11, né? Porque são computadores mais antigos, né? E a pessoa não pode fazer update. O que a pessoa vai fazer? Ela vai ter que comprar um computador novo. O que ela faz com o PC antigo? Joga no lixo. Literalmente, ela vai pegar e vai jogar no lixo esse computador. Porque ele não vai servir para mais nada depois de 2025. E aí, acontece naquela coisa que a Microsoft sempre bate na tecla. Até se você olhar aqui no Windows, dentro do Windows, tem aquele plano dela que é de sustentabilidade, reciclagem, cuidar do mundo, blá, blá, blá. Mas ela jogando um bilhão de computador no lixo, porque ela vai cortar suporte para ele, ela vai detonar muito mais com esse próprio plano que ela tem, com essa meta que ela tem. Então, tem uma empresa que ela chama, cadê aqui? É um site que as pessoas fazem na petição, né? Que ele chama PIRG. Que eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para a Microsoft estender a vida útil do Windows 10. Só isso que eles querem. Eles não querem que mude lá o Windows 11, o 12. Não, quer deixar lá requisito mínimo, deixa. Quer fazer isso, deixa. Quer pôr o TPM 3.0, ponha. Não tem problema. Não é esse o problema. O problema que estão pedindo é, não corta o suporte do Windows 10. Simplesmente isso. Deixa o 10 viver a vida dele quietinho. Deixa quem quiser usar o Windows 10, usar o Windows 10 e dar updates para ele. Não precisa ficar lançando updates. Ah, vamos lançar um novo menu iniciar, as novas cores para você personalizar. Não. Não é isso que eles estão pedindo. Mantém suporte, update para ele. Olha, quando as empresas forem lançar, sei lá, o novo Photoshop, o novo AutoCAD, ou sei lá, qualquer novo programa que eles vão lançar, o joguinho lá do Candy Crush, que eles vão lançar lá no futuro, que a Microsoft comprometa, que ela vai dar suporte para que essas empresas lancem esses produtos para o Windows 10. O que é bom até para a própria empresa, que tem mais gente ainda que vai poder usar o software dela. Ou seja, todo mundo ganha. Isso, ninguém perde nada. Só vai ganhar dinheiro para caramba ainda. É isso que eles vão ganhar. É isso que eles estão pedindo. E tem até o site aqui, que ele chama aqui, não deixe milhões de computadores... Opa, se eu colocar... Opa. Não deixe milhões de computadores para trás. Tem uma... Tem até uma petição aqui. que você pode assinar. Eu vou até deixar esse link aqui, dessa página aqui, na descrição do vídeo, caso você queira assinar. Eu não tentei fazer. Ainda não sei se o meu zip code aqui, que é o código postal, vai funcionar aqui. Eu não sei se ele serve no mundo todo. Depois eu vou tentar, no caso, preencher aqui para ver se dá certo. Mas eles estão falando exatamente isso que eu falei aqui. Eu fiz basicamente um resumo do que eles escreveram aqui. 40% dos computadores do mundo estão usando o Windows 10. 40%. Pega o tamanho da Terra. Você já olhou aí o planeta Terra, que ele é redondo, né? Tem gente que fala que ele é... Então, olha o tamanho disso, gente. Dentro disso aí, 40% de todos os computadores que existem nele estão usando o Windows 10. A gente está pondendo o meio Mac, Linux, XP, todos os sistemas operacionais que existem. De todos eles, o mais usado até hoje é o Windows 10, gente. Mais de um bilhão de computadores usando ele. Então, não dá para pegar isso e falar, vamos jogar tudo isso aqui no lixo e se dane os caras que se virem e compram um computador novo. Não é questão da pessoa não ter como comprar um computador novo, coisa assim. Que tecnologicamente, né? Tecnologicamente, os computadores estão ficando... Esses computadores que são lá de 2015, 2016, eles já estão, sim, defasados bastante hoje em dia. Se o cara quiser fazer algumas coisas um pouco mais pesadas nesses computadores, eles não vão conseguir fazer direito porque ele vai engasgar. É igual o telefone celular. Você pega um telefone. Depois de cinco anos, o telefone já está naquela ali. Isso se você comprou um top de linha. Se você pegou um de entrada, um ano depois, dois anos depois, você já vê que o bicho está engasgando ferozmente. Isso porque ele ficou lento. Mas veja bem, telefone celular. Você não troca ele porque ele perdeu o suporte, porque ele não está funcionando com o programa que você quer. Porque ele funciona. Ele só vai ficando lento. Ele fica defasado. E isso faz a pessoa trocar o software. Não é só você obrigar a pessoa. Falar, ó, você comprou aquele da telefone que você pagou dois mil reais no ano passado? Então, vou cortar o suporte e ele se vira e compra outro. Não existe isso. Até porque eles não são loucos de querer fazer isso, né? Mas eles estão querendo fazer isso com o computador. E o computador é uma coisa cara, né? Então, está acontecendo muito isso ultimamente, gente. Eu vi agora com a AMD. Ela vai cortar o suporte para todas as placas que são da linha RX, que é a linha 4000 e a linha 400 e a linha 500. Ou seja, se você tem uma placa que é a RX 570, por exemplo, ela vai perder suporte de driver. Ela não vai mais fazer driver para essas placas. É a placa de 2017, 18, ela vai cortar suporte para essas placas. Placas que estão perfeitamente funcionais até hoje. Você roda um monte de jogo com essas placas aí, né? Tem outras coisas que eles cortam o suporte que me deixa indignado também. Placas de rede que estão funcionando perfeitamente. Ah, porque ficou antiga. Não, corta o suporte dela. Impressora. Cara, impressora é o que mais tem. O que eu vejo de gente que fica revoltada que tem um monte de impressora que está funcionando para o que ela precisa. Ela só quer imprimir um documento quando ela precisa. Está funcionando. Está certinho. Está com tinta. Está perfeitinha. Está novinha a impressora. A HP, que ela adora fazer isso, principalmente a HP, ela fala assim, ó, nós não vamos mais dar suporte para essa impressora sua. Não tem mais driver para ele. Se vira aí. Comprar uma impressora nova. Porque aí chega o sistema operacional novo, sei lá, chega o Windows 11, por exemplo, quando chegou o 11, um monte de impressora morreu. Porque ele não tinha suporte para os drivers dessas impressoras. Ou seja, os caras tiveram que trocar de impressora ou fazer uma magnífica gambiarra para adaptar o driver antigo que era lá do Windows 10 para ele. A sorte que lá o Windows 11, ele é literalmente o 10 com uma skin nova quase. Então muitos dos drivers do 10 funcionam nele. Então foi o que salvou muita gente. A minha impressora que eu comprei em 2015, que é uma HPD-110, que ela é daquela scanner que tem também impressora. É uma impressora perfeita. Eu quase não uso impressora. Quem usa impressora hoje em dia? Eu uso quando eu preciso imprimir algum documento, tipo a minha mãe precisa ir no médico, precisa que imprima um exame para ela. Coisas assim que eu preciso de impressora. E é nessas horas que eu uso. E eu já não tenho mais suporte para o Windows 11. Eu preciso baixar lá o suporte que é da Microsoft. Porque é a Microsoft que deu suporte porque a HP cortou, né? Para eu conseguir fazer ela funcionar. E inclusive ela é sem fio. E até hoje o sem fio dela só dá pau. Ele não funciona direito. Eu tenho uma placa de som que é daquela marca Creative, que a gente fala Creative. Que ela é de 2010, acho que é essa placa de som. Perfeita. Ela dá um pau em qualquer placa de som que você tenha on-board aí até o presente momento. Se você comprar uma placa de R$ 5.000 hoje, placa mãe, que vem com som on-board, essa placa de R$ 5.000 toma um coro violento da placa dedicada de áudio que eu tenho que é da Creative. Ela não tem suporte nem para o Windows 10. O suporte dela morreu lá no X... lá no 8. E aí as pessoas, né? Que são as... que são os outros... as outras pessoas que costumam dar suporte em fórum, ou coisas assim, que foram fazendo modificações no driver para a gente continuar usando lá no Windows 10, lá no Windows 10 quando ele chegou e agora no 11. Mas ela já tem um monte de recurso legal dela que eu não consigo mais usar porque eu precisaria do software. E o software não funciona mais. Se eu quiser ter todos esses recursos que eu compro uma placa de som nova. Mesmo que a minha funcionam perfeitamente. Isso é o tipo de coisa que está acontecendo muito hoje em dia. e fazer isso com o sistema operacional é muito sério. Para... Por exemplo, se vocês forem ver ali o Windows 7 ele perdeu suporte faz o quê? Um ano e meio? Dois? Mas ele veio lá de 2005, 2006 se não me engano. Ele é bem antigo. Ele tem uma vida útil enorme. Ele teve, sei lá, quase 15 anos de vida. O 10 ele saiu o quê? Em 2014 lá de 2015 é... Tem muita gente usando ele. Ele é um sistema espetacular. Ele... Geralmente quando a gente faz teste comparando ele com o 11 faz aqueles testes que são de benchmark tem muitos testes que ele inclusive supera o 11. Então para que você vai matar esse suporte? Inclusive a Microsoft disse que lá o Windows 10 ele era o sistema definitivo. Lembra? Que aí é um pouco mais velho ele tem mais de... Tem mais de 6 anos de idade. Lembra disso aí. A Microsoft quando lançou lá o Windows 10 falou esse é o sistema definitivo. Não vai mais existir outro sistema operacional. Nós vamos fazer sempre updates em cima do 10. Não foi o que aconteceu. Tanto que agora ela já revelou ela mudou de ideia. Vai sair um novo Windows a cada 3 anos. Então vai ser esse o passo que ela vai dar agora. Não acho ruim. Eu gosto até de ter um sistema novo. Eu acho muito legal. Eu só não gosto dela simplesmente eliminar o sistema operacional antigo justamente por causa de limitação de hardware que eles colocaram. TPM 2.0 foi de matar. Até hoje ninguém... Cara eu acho que não tem nenhuma pessoa que concorda com isso. Até empresa que faz placa-mãe teve que se virar nos 30 para lançar bios que ativava o TPM 2.0 quando saiu o Windows 11. porque a placa tinha lá o recurso mas eles deixavam a tela desativada porque ninguém precisava dele. Eles tiveram que lançar uma bios que ressuscitava o negócio que estava dormente ali no computador para ele para as pessoas poderem instalar o Windows 11 para ter ideia de como foi feio esse negócio. Agora se você comprar um computador depois de 2020 sei lá todos eles já tem isso não é mais problema para quem compra um computador novo em 2025 os computadores teriam 5 anos de idade tá é uma média legal beleza mas pelo menos deixa quem quer usar o 10 dá update para esses caras poderem usar o computador só isso lança update de segurança olha tem um vírus novo lá lança lá um update que protege o computador dessas pessoas não custa nada é uma das é a segunda empresa mais rica do mundo qual que é o problema não vai matar ninguém mas eu já falha demais já fiquei revoltado demais eu vou deixar esse link aqui para vocês se vocês quiserem né é assinar essa petição aqui quem sabe a Microsoft não muda pessoalmente eu acho que ela vai mudar nem por causa disso aqui porque ela sempre fez isso com todos os sistemas operacionais ela sempre falava que ele ia até o dia tal e depois ela botou mais dois anos em cima então que ela estenda isso até 2027 já está ótimo até 2027 já quase todo mundo trocou já de PC já então já vai ficar tranquilo não vai ter problema eu acho que nem vai precisar disso aqui mas não custa nada a gente falar aqui e passar uma informação um pouquinho mais séria para vocês espero que vocês assistam esse vídeo aqui porque é um vídeo um pouco mais sério vamos ver se vocês vão assistir eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários o que é que vocês acham disso vocês concordam comigo que a Microsoft deveria estender a vida útil do 10 e também parar com esse negócio de ficar limitando o computador via hardware ou não você acha que ela deve sim passar uma passar uma régua receta tudo começa de novo e vamos ver o que acontece depois tecnologicamente o certo é você tipo zerar e começar de um novo patamar para você evoluir mas dá para você também fazer uma média e conseguir fazer os dois escreve depois embaixo aqui nos comentários qual que é a sua opinião tá bom pessoal eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira se você for novo aqui no canal aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tec não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês e se você já for inscrito aqui no canal se quiserem você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal considere eu tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec tá bom pessoal eu posto um vídeo no canal todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero no fundo do coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser amanhã tá bom pessoal um abração para todos vocês eu espero que vocês fiquem muito bem que vocês fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau gente tchau 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 tchau